Os alunos de Direito participaram hoje de uma palestra sobre o Tribunal Regional do Trabalho. O encontro foi promovido pela disciplina Prática Jurídica 1. A palestra de hoje trouxe a realidade do Tribunal Regional do Trabalho aos estudantes. É importante porque logo esses trabalhadores estarão como profissionais, poderão trabalhar na Justiça do Trabalho como servidores, como magistrados, poderão também ter acesso como membros do Ministério Público, como advogados. Então isso é importante que saibam como é o funcionamento do órgão. Durante todo o semestre, o Núcleo de Prática Jurídica da PUC levou aos alunos a experiência de profissionais que atuam em diversos ramos do direito. Dentro dos próximos dias, para finalizar esse ciclo de palestras, nós estaremos recebendo aqui, na nossa sede, a Polícia Federal, que venha trazer novos conhecimentos, maiores informações da dinâmica que se dá dentro dessa organização judiciária.